Olá, gurias e gurises, tudo bem? O vídeo teremos um barulho a mais dos que sempre aparecem por aqui, porque eu estou com um ventilador aqui. Está muito calor e fica bem... No início do vídeo. Está muito calor, então fica bem complicado de gravar sem um ventinho por aqui. Eu quero falar sobre proteção solar. É um assunto que eu sempre recebo pedidos para falar como que eu aplico o meu protetor solar. Eu vou mostrar para vocês o modo com que eu aplico, mas isso não seria uma regra, ou não seria necessariamente que todas as pessoas precisam aplicar dessa forma. É a forma que eu faço que para minha pele dá certo, porque eu sinto que ela fica realmente protegida. Claro que ela fica sobrecarregada no final do dia, porque é muito protetor solar, a pele fica um tanto branca até no final do dia. Mas eu realmente não me importo. Eu não me importo que alguém olhe a minha pele que está branca, porque eu sei que a minha pele vai estar protegida. Então, assim, eu me sinto mais segura. Pela manhã, depois que eu lavo minha pele, passo meu tônico, os meus rejuvenescedores, é a hora de proteger. Eu começo usando esse hidratante que tem FS30. Ele é um produto manipulado, tá, gente? Já apareceu aqui também, tem fotos dele no vlog. Eu acho que vou deixar uma foto aqui no vídeo para melhor ver, né? Então, esse hidratante, para mim, ele super deu certo para a minha pele, porque além de ter FS30, ele é um antioxidante, porque ele leva vitamina e chão verde. Então, deixa a minha pele super hidratada, com vício luminosa. E aí, eu começo passando ele com uma camada um tanto grossa. E aí, eu começo pelas maçãs do rosto, testa, né, centro do rosto, e vou espalhando pelo rosto todo, pescoço também. Parece que vai ficar bem branco, mas aí, depois de um tempinho, tipo algum, sei lá, 5, 10 minutos que eu passei a primeira camada, a pele vai absorver. E aí, a pele fica exatamente da corzinha que ela é. Não muda a cor, não, e é isso que eu gosto. As pessoas também perguntam se eu uso proteção solar com cor. Eu não uso, eu gostaria muito de usar. Eu tenho muita vontade de usar cor na pele, só que eu não posso usar, porque eu sou alérgica. Então, todos os meus protetores... Então, todos os meus protetores são sem cor. Eu passei o meu FS30, a pele absorveu, aí eu venho com esse FPS 110 da Neutrodina, ou Neutrogena. Acho que você deve conhecer nesse produto. Ele protege super bem a minha pele, e aí o esquema de passar é o mesmo. Eu pego uma camada até generosa e reaplico no rosto todo, no pescoço também. Eu gosto muito de fazer essa dinâmica com proteção solar, porque eu realmente me sinto mais segura, então, pra mim dá super certo. E aí, também, eu aplico esse aqui da La Roche, que tem FPS 70. Eu já mostrei ele em algum outro vídeo. Só que esse aqui, gente, eu aplico nessa parte da manhã, eu aplico no pescoço, no colo e nas mãos, porque ele deixa a pele muito branca, ele é muito grosseiro, ele deixa a pele muito carregada. Só que ele é um protetor solar que ele protege super bem a pele, e eu adoro a eficácia que ele tem. Então, nessa parte ali da manhã, como eu falei, né, eu aplico somente no pescoço, no colo e nas mãos. Fica um tanto esbranquiçado por essa parte aqui, mas não dá nada. E aí, assim, ao longo do dia, eu vou reaplicando o meu protetor solar. Então, como que eu faço? Eu faço uma dinâmica aqui nas minhas aplicações. Esse hidratante eu aplico na área dos olhos, assim, nessa volta aqui, assim, em volta dos olhos, e porque ele deixa a pele muito hidratada, então conserva ali a área dos meus olhos bonitinha. E aí, no rosto, eu aplico esse cara aqui, que deixa aquela pele branca. Porque quando eu fico muito em frente ao computador, eu tenho um pouco de receio que a minha pele venha manchar com mais facilidade, e esse cara aqui protege muito bem a minha pele. Aí eu reaplico ele ao longo do dia, e aí, à noite, eu preciso lavar muito bem a pele, porque a pele pode ficar suja, né, e não será legal. Barulho aqui fora, né? Eu também recebo pedidos pra indicar proteção solar. É complicado eu indicar, porque, assim, ó, eu tenho a pele oleosa, tenho a pele bem brilhante, e eu não me importo nem um pouco de usar um protetor solar e a minha pele ficar ou esbranquiçada ou brilhante. Claro que eu não morro de amores quando a pele fica totalmente esbranquiçada, assim como ela chega ao longo do dia, que eu uso muito esse aqui. Mas, se tiver que ficar esbranquiçada ou brilhante, e a minha pele ficar protegida, pra mim já tá bom. Eu não gosto de proteção solar, de protetores, né, que deixam a pele mate, seca, sem brilho. Eu não gosto desse tipo de produto. E, na verdade, quem tem pele oleosa, prefere que a pele fique um pouco mais seca. Então, eu acho que eu não sou a melhor pessoa pra indicar protetores. Os que eu uso são esse aqui. Eles deixam a minha pele livre, não deixam aquela pele seca, sem brilho. Deixam, sim, com certo brilho. E é assim que eu gosto. Vou dar um exemplo. Eu tenho esse produto aqui, ó. Aqui. Eu tenho esse produto que ele é um hidragel, tá? Ele é o mesmo desse hidratante, só que ele é um hidragel. Então, ele é um gelzinho, e ele deixa a pele totalmente sem brilho. Tem FPS30 também, tem vitaminas, tem chave verde. É um antioxidante. Só que ele deixa a pele totalmente sem brilho. E eu não gosto muito da textura que a pele fica sem brilho, porque eu já me acostumei com aquela pele brilhante. E tem gente que não gosta. Então, por isso que é questão de gosto mesmo, né? E aí, é só pra dar um exemplo pra vocês mesmo, dos protetores que eu uso e de como a minha pele fica. E eu não me importo. Eu gosto, tá? Eu também tô usando... Na verdade, já acabou. Esse Normalize, é? Normalize da Adatina. Ele tem FPS... Quanto que, meu Deus? Ah, FPS50. Nem sei mais. FPS50, mas ele já acabou, ó. Tá bem no finalzinho. Esse produto, ele também tem um alto fator de proteção, assim. Ele realmente protege a pele. Ele é um antioxidante. É um protetor solar um tanto caro. Eu não vou comprar mais dele, porque realmente é caro. Eu comprei pra testar, gostei. Só que ele não deixa a textura da minha pele confortável. Porque deixa um tanto sem brilho, opaca. Parece que fica sem vida. Eu não gosto. Só que o fator de proteção que ele tem é ótimo. Então, sabe gente? É questão de gosto mesmo, como eu falei. Aí eu comprei esse aqui. Esse aqui faz pouco tempo que eu comprei ele. Pra testar. É... A Kitsum. Não sei falar isso aqui, gente. Vou deixar a foto dele aqui também. Pra ficar melhor de vocês verem. Ele tem FPS60, PPD20. Que é ótimo. O PPD, ele consegue... O PPD do protetor, né? Ele é algo que... Ele que vai dizer o quanto de proteção dos raios que a tua pele vai ter. Então, se ele for acima de 10, 11, 12, é melhor ainda. Esse aqui tem PPD20. Esse aqui... Deixa eu ver. Não mostra o PPD dele. Esse aqui da Datina tem PPD17. Ótimo. Esse aqui que eu uso, o FPS30, tem PPD11,2. Então, só pra vocês verem como muda, né? Então, quanto maior o PPD, além do FPS, melhor também. Então, voltando pra esse carinha aqui, ele tem bastante recomendação. Tem vitamina E, tem água termal. Os dermatologistas recomendam bastante ele. Só que ele é simplesmente impossível de espalhar na pele. Fica algo grosso na pele e quanto mais passa a mão, mais grosso fique, mais branco fica. Sabe? Não tem, assim, ó. Não tem condições. Olha. Então, eu posso ficar aqui, ó, alisando a minha pele e passando e passando e o negócio não vai dar certo, sabe? E aí, depois, fica aquela coisa branca, assim, no rosto, totalmente branco e sem brilho. Fica uma coisa seca. Não gostei muito dele, não. Sem falar do cheiro, que é horrível esse cheiro. Parece um cheiro de coisa estragada. Mas, eu vou usando ele nas mãos, no colo, no pescoço, vou me intercalando porque eu não vou deixar ele encostado. Quando as pessoas me perguntam qual o protetor solar que eu mais gosto, como adaptei melhor, eu recomendo esse da Adipos. Eu não tenho mais o frasco dele aqui. Eu até dei o frasco tudo pra uma outra pessoa. Mas ele é realmente muito bom. Quando eu tiver a oportunidade de encontrar ele de novo, eu vou comprar. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada as pessoas que me pediram por esse vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.